Vem aí, diversão. É a Globo sempre em movimento. Modo Férias no Cinema, ativar! Vai começar o Festival Ano Novo com um filmaço por noite. Isso! Então se liga, porque hoje os heróis mais improváveis vão se unir pra salvar o universo. Que bando de patetas. Guardiões da Galáxia, amanhã vamos ficar de cara com as nossas emoções. Agora já é hora daquele palavrão. Divertidamente. Na quinta, os mortos vão invadir Nova York. Mas as caça-fantasmas vão botar todos pra correr. Tem um fantasma ali dentro e ele é meu. E na sexta, baseado em uma história real. Ele disse que eu ia ficar boa. Milagres do Paraíso. De hoje a sexta, depois de o Sétimo Guardião, Festival Ano Novo.